Sabe por quê? Foi tão inútil ter ficado com você Ok, tá no fim, decisão indiscutível Mas é você que quer assim Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não se assegura Talvez porque eu me vejo assim sozinho Com esse sorriso, meio sem juízo Uma vez esse sorriso abriu o paraíso Eu vou ouvir dizer A cada homem tem o que igual a você Eu sei que sim Você também sabe que vai ter o que igual a mim Mas olha nos meus olhos quando eu te dou Será que essa gente vai ser amigo? Mas como tu vivesse sem ter engano? Porque o amigo perdoa Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é um instinto natural E apesar de tudo que você me faz Eu não esqueço de querer te quero mais Muitas vezes eu pareço sendo duro Para que as pessoas não pensem que estou seguro Você não diz Mesmo que eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora Só sem saída Se você vai Não inventa desculpa Se veste agora e sai E quanto a mim Nem precisa se preocupar O amor é mesmo assim Quem se sabe um dia eu faço uma canção Tentando ocultar essa emoção E até pensando muito nas palavras Mas esse sorriso fez sem juízo Uma vez esse sorriso me abriu um paraíso Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais Muitas vezes eu pareço ser tão duro Para que as pessoas não pensem que estou seguro Você não diz Nem mesmo que eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E agindo assim Você me deixa sem saída E vai embora sem a história em sua vida